Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Toma, vai! Oi, pra você que está assistindo esse vídeo. Pessoal, é o seguinte. Voltamos pra nossa série. O pessoal já tá aqui, olha. Todo mundo já tá aqui. E o patrocinador já tá amarrado. A partir de agora, tudo que aconteceu nesse vídeo vai ser gravado pra vocês porque a gente não sabe quem é esse cara que invadiu o nosso prédio, trancou a gente aqui no estúdio da Rocksteam e que parece que se chama Rocksteam. Esse cara aqui é o principal suspeito pra ser o Rocksteam que prendeu a gente aqui. Não fui eu! Você planejou tudo isso. Todo mundo sabe que ele adora jogar um jogo, né? Ele adora! Esse foi o motivo da gente não querer fechar um prazo com ele. Mas isso não é um jogo. Então agora, você tá amarrado aí e a gente vai começar um interrogatório com você. A gente precisa de tudo isso? Tudo isso! Precisa isso, gente? Eu que pago isso aqui, vocês acham que eu ia fazer essa besteira? Cadê o Rocksteam? Cadê o Rocksteam? Eu não sei. Qual é o sobrenome do Rocksteam? Eu não sei, gente. Eu tava ali amarrado, me deram tranquilizante e me amarraram. Me deram tranquilizante e me amarraram. Você acha que a gente tá vivendo um filme que dá tranquilizante? Mas eu não vi quem me amarrou. Você não viu quem te viu esse tranquilizante? Eu não vi. E você tava fazendo o quê? O que que você tava fazendo antes de ser capturado, então? Eu não lembro. Eu não lembro. Quem vocês acham que é? Comenta aí embaixo quem vocês acham que é o Rocksteam. É o patricinador. A gente acha que é o patricinador. A gente tá cansado de estar aqui dentro. Gente, pra que que eu ia fazer essa besteira? Pra que que eu ia fazer isso com vocês? Você adora fazer esses jogos? Vem me fazendo. Então conta pra gente como tudo aconteceu com você. Eu tava lá trabalhando, eu tava lá no computador. Aí eu pedi um suco. Entendeu? Pra quem o suco? Eu não sei quem trouxe o suco. Demorou aí. Eu não sei. Alguma coisa estranha. Eu já não lembro mais. Eu pedi um suco. Me trouxeram o suco. Eu bebi o suco. Continuei trabalhando e de repente eu apaguei. E eu acordei amarrado naquela cama e vocês me encontraram assim. Ele caiu em contradição agora. Ele pediu o suco e o suco chegou. Ele não viu quem trouxe o suco. Ele não sabe. Me deram um tranquilizante. Eu apaguei. Então tira a gente daqui. Você sabe muito bem. Se eu pudesse, eu saia daqui. Eu vou te falar só uma coisa, tá? Eu vou te falar só uma coisa. Ela tá com fome. Ela tá com fome. E ela com fome, ela vai acabar com você. Eu acho melhor você tirar a gente daqui logo. Viu? Ela faz ginástica aqui? É. A perna dela faz assim, ó. Ela dá mortal. Vai te dar um mortal aqui, ó. No meio dessa tua testa aqui, ó. Tá vendo? E o pior de tudo? Não tem mais comida. Vou falar o pior de tudo. Não é só comida, não. A gente já tá preso aqui. Vai fazer dois dias. E essa galera aqui tá fedendo. E essa galera aqui tá fedendo. E essa galera aqui tá fedendo. Entendeu? Não tô no banho. Eu não tô fedendo, não. Não, eu tô cheirosinho. Tá cheirosinho. Tá cheiroso, não. Não. Eu tô fedendo, mas vocês também dão. Tá cheirando. Tá cheirando. Tá cheirando. Tá cheirando aqui, ó. É 72 horas. Tá cheirando. Então, ó. Daqui a pouquinho deu ruim, tá? Porque a gente já tá há quase dois dias aqui. Tá, gente. Desamarra aqui. Desamarra ele aí. Desamarra aqui. Uma coisa muito estranha. Você sempre admite que você que tá fazendo jogos e aí brinca com a gente. Por que você não tá admitindo agora? Porque não fui eu que criei isso aqui tudo. Ah. Não fui eu que entendi essa história. Olha. Quem pode ser então? Vamos pensar aqui. Desamarra ele. Desamarra. Se ele tentar fazer alguma coisa, vocês contam pra gente. Qualquer atividade suspeita do patrocinador, vocês precisam contar pra gente, tá bom? A gente confia muito em vocês. Se vocês perceberem que ele tá olhando diferente pra alguém, tá fazendo algum sinal com a mão, alguma coisa. Conta pra gente aí nos comentários. É. Que a gente volta e captura ele, não solta mais e bota a Camila pra comer ele. Bota a Camila pra comer ele. É. Gente, nem consigo desamarra. Vai comer carne crua. Vai, pessoal. Desamarra ele aí. A gente tá tentando. Gente, a gente tá desamarrando o patrocinador agora. Calma, gente. Tô tendi pra desamarrar. Dá pra machucar, né? Não tô nem aí. Eu quero ir embora. Vai, louco. Vem, ó. Vamo começar a pensar quem é que pode ser. Peraí, 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 peraí. Mas a princesa, em um dos episódios da série, a princesa, ela simplesmente fez um pra câmera. Vocês lembram disso? Verdade. Isso foi muito estranho. Eu nunca entendi. Eu acho que ela fez isso. E agora ela desapareceu. Pra saber quem tinha contato com ela. Por que será que ela desapareceu? Gente, ela tá de copô? Gente, ela tá de quê, Gabi? Será que é a princesa? Ela tá de quê, Gabi? Pode ser... Pode ser a princesa, gente. Tô começando a achar que é a princesa. Ai. Oi, gente. Patrocinador. Oi. Oi. Pode ser a princesa. Pode ser a princesa. Bem pensado. Pode ser a princesa. Pode ser a princesa, gente. Pode ser a princesa, hein? É. Quem é que não tá aqui? Raíssa, Rafael, James, Viñi, princesa. Pode ser a princesa. A Nacha também não tá aqui. Gente, mas a princesa não tá aqui com a gente. Ela não... É, eu assumiu. Gente... Olha... A Chiara. A Chiara. A Chiara. A Chiara também não tá aqui. A Chiara também não tá aqui. O Austin não tá aqui, na verdade. Errooo! A Chiara. Não pediu o nome, eu falei Alfre. Ele achou que é o Batman agora, que é o Batman. Verdade, não tem o Austin aqui. Mas eu ainda acho que é a princesa. Mas a princesa tava com a gente quando apareceu aquele bicho. Mas pode ser uma armação dela. Pode ser uma armação. Eu não sou muito amiga dela. A Raíssa não faz isso. A Raíssa não me deixaria aqui. A Raíssa já fez muita coisa pior que você. A Raíssa já fez muita coisa pior que você. A Raíssa não gosta de você, é verdade. Olha só, olha só. Aí vocês já estão começando a discutir. Esse casal que se ama. Eu hein. Deu ruim. É brincadeira. É brincadeira mesmo, Camila, porque eu tô fora desse garoto. É brincadeira. Tu vai acabar sem ninguém, moleque. Eu? Eu? É. Ó, eu vou fazer o seguinte. Quando a gente sair daqui, eu vou falar pro patrocinador contratar dois artistas novos. Três, tô precisando de alguém. É brincadeira. Já tem uma luta imensa, hein? Aí vocês podem trocar o Daniel, tá? Galera, mandem nos comentários aí quem se candidata, entendeu? Não é momento pra isso. Ah não, agora eu tenho que ter um momento de retórica. Não, ninguém liga pra você, Daniel. Vamos resolver? Tá bom, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pensar um jeito de sair daqui. Vamos voltar lá pro Camarim. Foi onde tudo começou. E vamos pensar um jeito de sair daqui. A gente já volta, pessoal. Tá bom. Tô de olho em tu, hein, patrocinador. Olha aqui, olha aqui. Tô de olho em tu. Agarra ele, bota a Camila pra comer ele. Isso, ela quer hambúrguer. Ela quer hambúrguer. Bota aí dentro do pão e bota. A gente já... Bom, chegamos onde tudo começou. Gente, a gente tá descendo aqui pro Camarim. Chegamos onde tudo começou. Peraí, peraí. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos sentar aqui e vamos conversar. Gente, quando que a gente vai chegar onde tudo acaba? Eu não vejo mais. Vamos conversar aqui pra gente chegar numa conclusão. Gente, peraí. Que que foi, menina? Que que é isso aqui? Tá gritando? Os manequins. Os manequins. Gente, esse tempo. Não tava ali, não tava ali, né? Gente, isso aqui tava ali na parede amarela. A gente aqui no Camarim, a gente encontrou dois manequins e eles juntavam aqui. No meio da sala. Pede ajuda, tu tá gravando story, pede ajuda. Eu sei, só que ninguém tá respondendo. Help! 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 Faz igual aquela youtuber. Será que tem alguma coisa aqui? Verdade, Peter. Nossa, esse é o Tiguan. Peter, será que tem alguma coisa aqui na roupa? Será? Não. Não, não. Vamos ver, vamos ver. Alguém mexeu, alguém tirou o manequim do lugar. É isso que vocês tão dizendo? Vê no bolso, no bolso da calça. Sim, você não lembra? Eu não tava nesse lugar. E não foi o patrocinador, porque ele tava com a gente. Ah, mas ele pode ter mandado alguém fazer isso. Mas e agora tá brincada? Como é que alguém entrou aqui e fez isso, gente? Tem alguém aqui dentro com a gente. É, né? Essa é a parada. Ah, que delícia. Ok, a gente tirou a conclusão. Tem alguma coisa ou não? Recebi mensagem. Recebeu mensagem? Como é que você recebeu mensagem se a gente tá sem sinal? De quem? Qual o contato? Peraí que eu vou abrir aqui, peraí. Vamos ver. Vai, Peter. Desconhecido. Mesmo o número da outra vez. De novo? Mandou foto daqui. Oi, sapato é antigo. Peraí. Dois já estão pagando pela desobediência de vocês. Hã? Que? Dois já estão pagando pela desobediência de vocês. Eu, gente. Pela horas na cama amarrada. Galera, presta atenção. Se a princesa sumiu e a gente recebeu essa mensagem, o próximo pode ser algum de nós, né? Nois. Ai, Daniel. Vai, mãe. Ai, me leva que eu não aguento mais. Eu quero ir embora, né? A gente vai ficar junto. A gente não vai separar. É simples. É, a gente precisa trabalhar aí aqui. Eu só sei de uma coisa. Essa história tá começando a ficar séria. Séria mesmo. Eu não tô mais vendo graça. Quer dizer, às vezes eu vejo graça assim, tá? Eu fui correndo aí vezes. É. Mas eu acho que a gente ri de nervoso. Não. Às vezes é engraçado. Não, não é engraçado. Não é engraçado. É engraçado ver a Camila com fome. É engraçado ver a Camila com fome. Ah, engraçado. É engraçado. É porque tu ainda não sofreu as consequências da Camila com fome. É engraçado que tu fica muito brava com fome, cara. Por que? Eu tô com fome. Mas tem carne aqui, ó. Pega um pouco dessa parte. Aqui só tem osso. Eu, mãe. Camila, a gente também tá com fome. Mas acontece que você tocou muita comida só pra você, né? Mas ela dividiu, Gabi. Para de falar. Eu dividi e acabou, né? Porque se eu tivesse fechado só pra mim, eu teria acabado. Tá acontecendo uma coisa muito séria aqui, gente. Agora o negócio é sério. Bom, eu acho o seguinte, ó. Vou falar pra vocês agora aqui. Eu acho que o negócio realmente é sério. Tem alguma pessoa... Não, achei que era mensagem e não recebi, não. Tem alguma pessoa trancada aqui dentro com a gente. Que a gente não sabe quem é. Que tá por trás de tudo isso. Escutando uns barulhos estranhos. Um barulho estranho. É isso, gente. Eu tava ouvindo alguma coisa. Eu ouvi o meu nome. Vê lá, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Pô, carajosa. Eu não vou mesmo. Ai, gente, tá tudo escuro. Muito bem. Gente, tá tudo escuro. Gente, tá tudo escuro. Gente, se tinha alguém ali. Bom, é isso que eu acho. Eu acho que a gente tá trancada aqui dentro com alguém aqui dentro. Isso é muito sério. Nós não estamos sozinhos e tem alguém mais envolvido. A pessoa não pode estar trabalhando sozinha. É, com certeza. Eu acho que a pessoa não tá trabalhando sozinha. Mandar mais alguma mensagem? Então, vamos lá. Não, não recebi nada, não. O negócio é assim, tá digitando. Que? Digitando? Tá digitando. Que isso? Peraí. Ai, cara. Tá digitando? Tá digitando. Tá. Gente, da onde tá vindo esse sinal, cara? Que a gente nem tem. Pois é. É só pra SMS. Tô tentando mandar SMS pra alguém. Mas a gente não consegue mandar, só recebe. A gente só recebe? MCarma, a gente táigão! niceram! Falma, a gente. De onde veio a foto? Eu não quero mais ver, não! Vou ver quem é? Entra ali! Tem alguém aqui, gente! Eu estou falando, a gente não tá sozinho. Tem alguém ai? Eu juro! Não tem ninguém aqui. Tá dando meu pé agora! Daniel! Meu Deus! Tá tudo bem, Daniel? Tô viva, tô viva. Meu Deus, Daniel! Que do céu! A gente já tá bem, Daniel! A gente já tá vazado! Peraí, 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 peraí! Tá tudo bem? Tá tudo bem, maniquim? Maniquim, tá tudo bem? Olha o braço do maniquim! O Daniel quebrou o maniquim! Você acha que isso aqui foi de graça? Não, mas eu só queria... É que isso é só dinheiro! Agora o casaco só precisa de braço! Agora coloca no caixa o braço aí! Olha o casaco! Caraca, Daniel! Daniel! O que você faz isso, Daniel? Ô, Daniel, a gente já tá com muita ausência e não tem quebrou o espelho! Cara, a gente acabou de receber uma foto! Nossa, tu tá quebrando as coisas! Gente, tá tudo bem! Gente, foco! Foco! Caraca, gente! Vamos manter o foco! Distraído no momento 10! Você não consegue mandar mensagem pra ele! Esse braço é da menina ou da menina? Não consigo! Não chega! Calma, gente! Calma! Calma, calma! Ai! Toca isso! Não, sou eu mesmo! Camila, se a gente morrer aqui... Tô com fome! Bota o braço! Não, só essa mensagem só! Bom, eu acho o seguinte, olha! O negócio é sério! Tem uma pessoa dentro do estúdio com a gente! Ai, porque ia ser louca! Isso já tá provado, né? Tem uma pessoa aqui dentro com a gente, mas tem mais alguma pessoa envolvida! Ela não pode já trabalhar com a gente! Daniel! Que fica dando susto na gente! Verdade! Gente, de verdade, de verdade! Eu quero pedir desculpa pelo que eu fiz! Eu tava brincando! Eu queria descontrair o clima porque tava todo mundo com muito medo! Essa é uma hora! Essa é uma hora pra brincadeira! Acabou a brincadeirinha! Agora, a gente é sério, gente! O negócio é sério mesmo! Tem alguém aqui e alguém deve estar ajudando! Gente, peraí! Vamos ficar juntinho! Eu tô com medo porque a brisa já subiu! Ah, tá bom! Eu acho o seguinte, ó! Sim, agora a gente vai ter uma conversa séria! Se a gente vai ficar junto agora daqui pra frente pro que der e vier, todo mundo tá junto, acho que a gente tem que se dar a mão! Todo mundo! Bota a mãozinha aqui! E começar a fazer um trabalho em equipe mesmo assim! É! Ninguém se solta! Todo mundo junto pra sempre, tá? Daniel, você tem que encostar na minha mão! Dá pra você! Gabi, a gente tá acabando de falar aqui! Gabi, é trabalho junto! A gente acabou de falar isso! Tá bom! E eu quero ver, olha, agora eu quero ver que todo mundo tira a mão menos a Camila e a Gabi! Por quê? Tira a mão? Porque é pra unir! Agora junta vocês aí a mão de vocês! Ah! Ah, meninas! Galera, união! A gente tá unindo união! A gente acabou de falar, cara! Não precisa ser amiga! É que no momento que a gente tá, a gente precisa manter unido! Depois eles brigam! Daniel, sai do meio das duas! Sai que você tá atrapalhando! Eu queria falar uma coisa! Que a gente esqueceu as diferenças de todos os problemas que aconteceram! Tá bom! Sai daí! É fácil de esquecer quando não é um banho de chocolate em você, né? De esquecer quando não é um banho de chocolate em você, né? De esquecer quando não é um banho de chocolate em você, né? De esquecer quando não é um banho de chocolate em você, né? Calma, um abraço! O cachorro que está na uma delícia! Você não vai deixar comer! Isso aqui é tudo que é meu! Ah, enfim! Acabou, gente! Caramba, mas que coisa! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Calma! Respira, respira, respira! Na moral! Vou poder perder o cameraman, né? Porque senão não tem como nem gravar! Ai, vamos lá! Concentração! É o momento de união da equipe, não de desordem! Eu estou... Ninguém grita mais aqui, hein! Ninguém grita mais aqui, hein! Boa, Peter! Obrigado! Se abracem! Vai! Anda! Eu não sou amiga dela, gente! Mas aqui vocês vão ser porque a gente tem que trabalhar em equipe, senão a gente vai sair daqui morto! A gente tá trabalhando em equipe, senão! A gente vai sair daqui morto igual salsicha defumada! Igual salsicha defumada! Tu tá entendendo? Morto! A gente tem que sair daqui vivo! A boquinha tá diferente! A gente tem que sair daqui vivo! Dá um abraço vocês duas, vai! Não aperto de mão! Anda! Um abracinho bem confortável! Aperta a mão! Já é um começo, vai! Aperta! Êêêêê! Agora um abraço, vai! Não quero! Vai, Camila! Gente, eu tô aprendendo! Ela não me abraça! Ela me abraça! Eu não vou abraçar! Não! Não! Gi, abraça elas duas e depois sai, vai! A Gi vai juntar vocês! Gente, vamos aqui! Vocês sabem que é um abraço? É assim, ó! Êêêêê! Então agora abraça ela! Êêêêêê! Dá um beijinho agora! Vai! Com a boquinha nova! Vai, Gabi! Dá um beijinho com a boquinha nova! Vai, vai, vai! 3, 2, 1, ação! Vai, Gabi! Ai, Gabi! Tá! Vamos lá, Camila, pelo grupo! FALSA! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O que é que vocês estão? 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 Que susto! Tem alguém aqui, peraí? Quem é que tá aqui? Eu, hein? Onde vocês saíram? A gente... Vocês entraram, tá tudo trancado aqui dentro! Claro que não! A porta lá de fora? Tá mentindo! Vamo lá ver então, gente! De onde vocês saíram? Da porta? Não é possível, a gente tava fechada! Qual a porta? A do pátio? A gente tá vivendo um negócio aqui misterioso! A gente não sabe o que tá acontecendo! Amiga, a gente tá sem comida, tá sem água, tá sem tudo aqui! Há dois dias! Vamo lá embaixo ver a porta aberta! Vai, passa todo mundo! Vai, anda! Gente! Anda, anda, anda! Raíssa e Rafael! Vocês estão bem? Não! Calma, gente! Calma, gente! Pode ter alguém embaixo, calma! Não, gente! Calma! Liberdade! Tá trancada! Eu falei que ela tava mentindo! Eu falei que ela tava mentindo! Como é que vocês entraram? Você tá trancada? Tava aberta! Tava aberta! Essa porta tava aberta? Puxei, puxei! Puxei! Sai da frente! Eu vou quebrar ela! Não, não, não! Essa porta veio de Londres! É caríssima! E a minha vida! Puxa! 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 Bota no chão, amiga! Essa porta! Puxa! Puxa! Achei indo pra casa! Você entrou por aqui? Eu entrei por aqui! Eu e o Rafael! Acabamos de entrar por aqui! Como que você entrou por aqui se tá trancado? Ah! Você que trancou, Raíssa! Lucas, você tá fazendo outra pegadinha com a galera! Que? É porque entrou e agora tá trancada? Como é que é ele? Você que chegou agora aqui tá botando a culpa em mim? A gente chegou aqui do nada! Vocês estavam todos trancados dentro de uma sala e agora a porta que tava aberta tá trancada! Tá a culpa em mim agora, né? Você trancou, você tava com a gente! Eu tô conversando aqui o tempo todo! A porta tava aberta! Eu, hein? Ai... E também tá trancada! Eu tô com o pessoal aqui o tempo inteiro! Vocês é que chegaram! Agora a culpa é de vocês! Não! É! Vocês estão arrumando alguma coisa! Eu entrei! A porta estava aberta! Não! Eu concordo! Eu tô falando pra vocês! Eu não tenho nada a ver com isso! Já falei! Eu, hein? Olha só! Rafael, Raíssa e patrocinador na minha opinião! Não! Gente, a Raíssa eu nunca falei isso! Gente, a Raíssa eu nunca falei isso! A Raíssa abriu uma live pra ler o diário da Camila! Você acha que ela é santa? Porque eu tinha um propósito! Pra que eu ia perder o meu tempo trancando vocês aqui? Pelo mesmo propósito! Acabar com a carreira todo ano! Gente, ela ia me trancar aqui por dois dias sem comida! Sim, gente, gente! Ela não te aguenta mais! Ela ia te trancar por um ano se quisesse! Corre! Não! Não é! Não! Você é fã dela! Ela não é sua amiga! Tá na hora de dar um choque de realidade nessa garota! Ela só usa você! Ela só gosta de você porque você vai juntar ela! Quem foi que aconselhou a Gabi a largar o embuste do Daniel? Embuste? Tá precisando de embuste! Você! Calma! Ai, gente! Chega! Tá muito legal! O negócio é o seguinte! Você não vai chegar aqui agora e me acusar que sou eu fazendo uma trollagem com o pessoal que estou sofrendo aqui desde o começo! É! 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 Você saiu falando a verdade na cara de todo mundo! Quer saber o que eu vou fazer? Calma! Eu já sei o que eu vou fazer! Tá decidido! O quê? Tá foca! Ô cara! O eu já elimino! É o que eles é! Olha! O quê? O que eu sa ம andкое infelou? Carame! Esse cara ilsión! Calma! Calma! Tudo isso! O que foi isso? Atrás dele! Cada um chega a ele! Corre, corre, corre! Vai, vai, vai! Que isso? Vai, 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 vai! Eu tenho o pé, eu não tenho o pé! Pegou, pegou! Pegou! Eu não vou ter pra mim! Vai, vai, vai! Pegou! Pegou! Para de... Mão para o alto! Para de... Para de... Pegou! Quietinho! Pegou! Pegou! É você então que tá atrás disso tudo e agora a gente vai descobrir quem é! Final... O que tá acontecendo? O que que você tá fazendo, Camila? O que que você tá fazendo, Camila? Isso é hora de tá comendo, Camila! Por isso que você, Camila, é comilona! Mas não tinha mais comida! Parou! 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 Finalmente! Está quietinha! Quem foi que pegou ele primeiro? Paradinho! Júlia, né? Mas conhecida como Ana. Foi você que pegou primeiro o monstro? Foi! Parabéns! Cadê aquele peso que agora dá na cabeça dele? Tira! Bora pegar! A gente não pode enrolar se eu tenho medo! O que é esse monstro? Isso aqui provavelmente a gente vai descobrir agora que tem você envolvida, tá? Ela não tá envolvida! Eu já falei! Ana! Vai! Tira a máscara dele! Vai! Princesa! Calma, calma! É sério! Cara, você tava com a gente! Que palhaçada é essa! Que palhaçada é essa! Que palhaçada! Princesa! A gente não tá me ligando com você! Eu não fiz! Não fiz! Vai pra lá! Vai pra lá! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Minha amiga! Princesa! Como é que você me coraje de fazer isso comigo? Calma! Eu não fiz nada, gente! Eu posso explicar o que aconteceu, tá? Na hora que eu saí da sala, eu tava subindo a escada, alguém me puxou e aí ficou tudo preto e eu só achei essa roupa e tinha uma voz dizendo que eu vestia essa roupa e assustava vocês que se eu não fizesse isso, alguma coisa muito ruim ia acontecer com todo mundo. Eu não tive opção, eu não sei quem foi. Alguém só me puxou assim do sul da escada. Era a voz de homem ou de mulher? Era uma voz tipo de robô. Não dava pra saber. A explicação tá melhor que a do patrocinador. Princesa enganou vocês! Não enganei, gente! É sério! É sério! A gente tá aqui há dois dias, cara! É, a gente tá há dois dias aqui! É, a gente tá há dois dias aqui! Eu tava morrendo de preocupação com a gente, cara! Olha, se for brincadeira tua... Não é brincadeira, gente! Não é brincadeira, eu tô falando sério! Eu não quero esse tipo de brincadeira aqui dentro! Eu fiquei muito assustada! Imagina, eu tava subindo a escada, alguém me puxa, eu abro o olho, tá tudo preto! Só tem essa roupa e eu brinco pra fazer isso! A gente tentou ir atrás de cima, a gente tentou ir atrás, mas a gente encontrou... Ah, eu sei que vocês tentaram ir atrás, né? Me acharam? Isso tá muito estranho, gente! Tá muito preocupado com a minha e vocês! Olha quem falou, tá escondido num buraco escuro! Tira essa roupa pelo menos que tá pavoroso! Camila, eu sou um vestimeiro! Não é eu, eu! Que botinha é? Que botinha é? Você quer tudo que é dela, caramba! Você quer ver que eu quero tudo que é dela? Você pegou o namorado dela, você quer pegar comida dela! O namorado dela! O namorado dela! Eu sou o namorado dela! Você quer o namorado dela? Camila, o marshmallow! Me dá um marshmallow! Eu volto na amoração ainda mesmo! Pronto, vai! Obrigada! Gente, deixa o namorado dela! Tá aqui pra você! Só de miau! Só de miau! Ô, Camila! Onde é que tu guardou isso aqui? Porque não tinha mais comida não, hein? Caramba, fora que você tem uma sátira! Quem comprou é ela! Vocês estão discutindo! Comilora! Gente, não é possível! Eu sumo, eu volto e a discussão ainda é a mesma! Ela é muito egoísta, Camila! Olha só, pera aí gente, tem um problema que vocês não estão entendendo! O vídeo, tudo começou com a gente preso, a gente encontrou patrocinador amarrado, do nada a princesa sumiu, do nada o Rafael e a Raíssa apareceram, e do nada a princesa apareceu com a roupa do Roxy! Tem uma palada muito bizarra acontecendo aqui! Há muito tempo! Gente, a gente não consegue descobrir o que que é e vocês não param de comer, cara! Não param de comer, cara! Não, claro que não! Caraca, mas se concentra, pensa em uma solução, procura pista aí, cara! Começa a procurar alguma coisa! A solução se chama Peter! 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 É, Peter! Demiti todo mundo! Peter tava o tempo todo aqui! Ah, ele sempre tava... Pera aí! E você tava onde? Oi! Você e Raíssa estavam onde? Eu tava em casa e veio pra cá! Eu tô namorada? Assim, do nada? Ele tava em casa e veio pra cá? Claro, a gente tem que tá aqui! E a prima porta, a porta tava livre? Eu tô namorando aqui! Gente! Eu tô namorando aqui! Pera aí, pera aí! Acharam uma coisa aqui! Pera aí! Calma, cuidado! Cuidado! Pera aí, pera aí! Cuidado pra ela não comer a fyrsta também! Cuidado pra ela não comer a fyrsta também! Cuidado pra ela não comer a fyrsta também! LENHA! ACHEGRA! 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 Eu tô até ali! Eu tô até ali pra tocar a tua cara, Gabi! Que é isso? Vai ver, vai ver! Vai ver! Vai ver! Vai ver! Não, é sério agora! É sério, é sério! É sério! Se quiser o ketchup é visa, tá? Se quiser o ketchup é visa, tá? ACHEGRA! 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 Vai amiga, lê! Vai, vai! ACHEGRA! 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 Gente, pera, pera! Gente, olha isso! Vão todos para o estúdio, porque a saída vai estar lá! O estúdio? O estúdio não tem saída! 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 Gente, não vamos questionar! Vamos falar pra falar! Calma gente! Se for uma armadilha! Se for uma armadilha pra gente! Ninguém tá pensando que pode ser uma armadilha! Ninguém tá pensando nisso! Pode ser! Pode ser! Pode ser uma filata! Vocês estão aqui há dois dias! Qual a diferença de uma armadilha mais? Pera, pera, pera! Pera, pera, pera! Podem trancar a gente no estúdio! Foi você, princesa? Claro que não! Não fui eu! Gente, eu já contei tudo o que aconteceu comigo! Não fui eu! Larga essa roupa! Ficou segurando essa roupa! Vai levar pra casa! Pera aí! Gente! Não, eu menos ainda! Uma coisa que a gente não pode fazer agora é se separar! Essa não é a sua cama? É! PITER! PITER! Porque alguém botou na minha cama! E por que tem algo na sua cama, Peter? Gente, pera aí! Pera aí! Eu tô gravando desde o começo! Como é que eu vim aqui? Pra se divertir! Você tá tirando onda na nossa cara! Hoje a Raíssa e o Rafael chegaram depois! E agora eles estão acusando o Peter! Quem será que colocou essa ficha aqui? Eles estão querendo causar desordem! Gente, deixa tudo aqui não ter sentido nenhum! Do nada tava a princesa com uma máscara de negócio! Você viu que a porta tá trancada, meu amor? Não tava! Claro que tava! Agora! Agora! A gente chegou e tava aberto! A gente montou e tava trancada! E é isso que tá acontecendo! Parece uma mansão assombrada! Entrou e não sai nunca mais! Parece uma mansão assombrada! Entrou e não sai nunca mais! É isso que tá acontecendo! E só ela tem comida! Só a Camila tem comida! E a Camila? Ninguém te confiou dela ainda? Vai! Se tem uma pessoa que não vai ficar trancada sem comida... É se ela tá com muita comida! Exatamente! Não tem comida! É que diferente de você! É que a Raíssa e a Raíssa também! Olha, parou, parou! Vamos pro estúdio de música! Vamos pro estúdio de música! Vamos ver o que vai acontecer! Olha, gente! Eu não confio de a gente ir lá pro estúdio, hein! Ah, não! Não vai acontecer nada de ruim, não! Não vai acontecer nada de ruim, não! Vai que solta um gás lá! Sei lá, alguma coisa! Quem chamou Ana? Trampou a gente! Gente! O que? Vára gente! Peraí, peraí, peraí! Esse aqui é o estúdio de música! Tem que entrar todo mundo! Não, peraí! Calma, calma! Calma! Vê se tem alguma coisa primeiro! Não, deixa eu... Não tem nada, gente! Não tem nada! Tem uma coisa também que vocês não sabem! O que? Tá sem água também, tá? Vocês tomaram dois dias sem banho! Vocês tomaram dois dias sem banho! É! Aqui, ó! Eita! Ui! O pior é que esse daí foi fora do vídeo, hein! Tá livre, tá livre! Entra aí! É pra entrar? Eu não quero ficar aí dentro com a Camille e com a Gabi juntos, não! Sinceramente! Juro que eu sei! Juro que eu sei! Tá muito ruim! Desculpa! Você que tá fedendo aí! Não tem nada! Ai, gente! Você tem água e tá fedendo, Rafael! Ai... PITER! 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 Irmão! PITER! PITER! Eu tô falando! Eu falei o que aconteceu! PITER! 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 Ele é danado! PITER! PITER! PENTA AGORA! PENTA AGORA! PENTA AGORA! PENTA AGORA! Ai, PITER! PENTA AGORA! VEM começar, gente! É brincadeira! Eu vou entrar! Calma! Eu vou entrar! Tô só trollando vocês! Calma! O cara! Eu tô rindo! Entra agora, entra! Calma! Entra! Tô todo mundo! Caraca, olha o Futun! P粉IO! Aqui é fechadas! Abaixa o braço, Peter! Ah, claro! Desculpa! A Athlete é a Ana tá chegada. Eu tô ficando enclaruzados. Eu tô ficando enclaruzados. Você tá comendo, né? Ficando o quê? Não, mas é enclausurado. E aí agora? E agora ele tem que ficar aqui esperando. Esperando. Você tá ligando lá? Eu tô aqui com vocês. Esse vidro aqui é blindado. É blindado? A gente tinha combinado pra não fazer mais gracinha. O Peter trancou a gente aqui dentro. Ele não consegue ficar sem fazer gracinha. Vocês não entenderam isso, né? É normal dele. Você consegue fazer gracinha? Gente, parem com isso. É uma ponte do Silvio que eu não fiz. É hora de eu pensar. Gente, vamos pensar. A Ana dormiu. Vamos lá. Alguém conta. Ei! Eu tô dormindo. Gente, é sério. Tá fraca, gente. Não tem comida. Não tem uma pista aqui. Procura aí, procura aí. Procura aqui, gente. Gente, cuidado pra não quebrar o equipamento de som aqui. Olha isso, gente. Sai fora! Que isso, para! Gente, não tem nada aqui. Peraí, achei um negócio aqui. É? Toma a vida. Calma. Não tem nada aqui. Não, não, não. Uma passagem secreta. Aqui não tem nada. Então vamos relaxar. Vamos dormir aqui. Que dormir, Alpita? A gente tem que solucionar isso. A gente tem que sair daqui, gente. Me ajuda aqui, ô Daniel. Socorro! Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma aí. É o Roxy! É o Roxy! É o Roxy! Abre a porta! Abre a porta! É o Roxy! Abre a porta! Ajuda ele! Calma, calma, calma. Gente, ele tá abrindo. E se ele entrar? Calma! Não, não entrou, não entrou. Calma, calma, calma. Abriu, abriu, abriu. Não tem nada, gente. Vai, Daniel. Calma, pode ser uma cebada. Calma, Daniel. Boa sorte, porque eu também vou ficar aqui. Olha essa porta. Não, não, não. Sacanagem aí. Tem ninguém não, gente. Pode vir. Toda vez ele, né? Então fica aí! Deixa sozinha aqui. Ficou com medinho, é? É! Ficou com medo, né Daniel? Meu Deus! Vem, vamos embora daqui. Vai, vem. Ai, gente. Que situação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.